Olá, eu sou a Vilma e esse é o canal Dons da Vovó, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma lembrancinha para o dia dos pais, que é uma capinha para caneca. Olha só que bonitinha que fica. Eu tinha prometido que eu ia ensinar a fazer essa capinha. No vídeo passado eu também ensinei a fazer essa lixeirinha aqui para carro e eu tinha falado que no próximo vídeo eu ia ensinar a fazer a capinha de caneca, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser dessa capinha aqui. Mas se você quiser assistir o vídeo onde eu ensino a fazer essa lixeirinha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou também deixar outras sugestões de lembrancinhas para o dia dos pais também, tá bom? Então, se você gostou aí da sugestão, fique comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer passo a passo essa capinha aqui para caneca. Então, fique comigo porque eu já volto. Eu estou usando para fazer essa capinha de EVA, EVA forrado com tecido, tá? Aqui no meu canal eu já ensinei várias vezes como colocar tecido aqui no EVA, para colocar tecido no EVA, tá? Você vai precisar aqui dos moldes, que como eu disse no outro vídeo, eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo e também na minha página do Facebook. Aqui você vai encontrar um molde para fazer a capinha da caneca e também da lixeirinha, tá bom? Então, você vai precisar dos moldes. Aqui eu estou usando um botãozinho e aqui tem 20 centímetros de comprimento esse elástico aqui, um elástico meio redondinho aqui, tá? E agulha e linha. O que você vai fazer primeiro? Olha, você vai... Aqui, eu não vou te passar medida dessa parte aqui, porque vai depender muito do tamanho da caneca que você for usar, tá? Eu, no caso aqui, eu estou usando essa caneca aqui, que ela tem... Deixa eu medir aqui para você. Ela tem mais ou menos 9,5 centímetros, um pouquinho mais de 9,5 centímetros. E ela tem de circunferência, tem 26, 27 centímetros, tá? Então, eu estou fazendo a medida aqui da minha caneca. Para você medir a sua, você vai fazer o seguinte, você vai medir aqui, olha, onde que está a alça da caneca, você vai medir, vai medir e vai deixar um dedo a menos de cada lado, tá? E aqui também, a altura, você vai deixar mais ou menos um centímetro, um centímetro, mais ou menos, um centímetro de cada lado, de cima e de baixo também, para fazer o seu molde da sua caneca, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui eu fiz uma marcação, olha. A gente vai fazer o seguinte, Você vai pegar o elástico e você vai colar o elástico. Você vai aqui pegar o elástico, vai unir os dois aqui, olha. E vai aqui colar aqui as duas pontinhas, tá? Então, você vai colar aqui as duas pontinhas. Aqui eu fiz uma marcação aqui, bem aqui no meio, olha. Mais ou menos, aqui tem quatro centímetros e meio. Aqui, ó, você vai colocar o elástico, olha, bem aqui no meio. Tá? Então, você vai passar cola aqui, ó. E vai colocar aqui... O elástico. Aí, depois aqui, olha, você faz tipo uma costura, com a cola quente mesmo, ó. Para poder ficar bem reforçado esse elástico aqui no EVA, olha. Aqui você deixa secar um pouquinho. Enquanto seca, a gente vai pegar aqui nosso botão. Aqui eu peguei e coloquei o botão aqui, olha. E com uma agulha, aí eu fiz as marcações aqui do furinho, para poder marcar, olha, para poder marcar aonde vai ser colado, colado não, costurado o botãozinho, olha. Só para a gente ter uma noção aonde vai colocar a agulha. Então, aqui a gente vai costurar o botão, ó. Então, a gente vai costurando. Já costurei aqui o botãozinho, ó. Então, do lado direito, aqui onde tem o tecido, você costura o botãozinho e do outro lado você coloca o elástico. Agora, aqui, para poder tampar essa parte aqui, eu peguei aqui um outro pedacinho de EVA e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colar o EVA, essa parte aqui onde está o tecido, a gente vai colar nesse pedacinho aqui de EVA, ó. Que eu estou usando cola instantânea, tá? Mas pode usar cola quente também, se você quiser, ou cola de silicone. Mas eu acredito que essa cola aqui seja a melhor, tá? Então, aqui você vira e vamos colar aqui, olha. Segura bem para poder colar. Aqui eu tenho o molde da camisa. Não sei se dá para ver, aqui tem uma marcação. Olha, tem essa marcação aqui, que é essa marcação aqui para recortar, tá? Então, uma parte aqui eu já recortei, e essa outra parte aqui eu vou recortar aqui agora, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa gravatinha pequenininha, vai colocar bem aqui no centro. A gente vai colocar bem aqui no centro. Olha. E vai ficar assim, tá? Então, aqui a gente vai colar aqui. Aqui. E coloca um pouquinho de cola, um pinguinho de cola aqui na beirinha. E a gente vai colocar aqui em cima da gravatinha. A outra pontinha também. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser fazer essa camisinha aqui, você não precisa. Mas eu acho que fica tão bonitinho. Olha. Como ficou. Tá? Agora aqui, ó. Já secou. A gente vai cortar aqui tudo em volta, olha. Deixando aqui uma... Aparecendo aqui só um pedacinho do EVA de baixo, ó. Se você não quiser estampar o EVA com tecido, você pode usar aí um EVA estampado, ou então EVA liso mesmo, tá? Aí, você faz aí do jeito que for melhor pra você. Ó. Então, agora aqui a gente vai colocar aqui a nossa canequinha, ó. Aqui, você pega o elástico, puxa e coloca aqui no botãozinho, ó. Olha só que bonitinho que ficou. Agora aqui, a gente vai colocar a nossa camisinha. Olha que bonitinho que ficou. Deixa eu colocar aqui. Olha só que gracinha que ficou essa ideia que você pode fazer aí para o dia dos pais. Ou alguma outra data comemorativa aí, onde você tem que dar de presente pra um homem. Prontinho. Já está prontinha a nossa canequinha. Olha só que facinho que fica de fazer essa capinha aqui. Olha só que gracinha que ficou. Então, essa aí é a minha dica de hoje do artesanato para o dia dos pais. Olha só que bonitinha que ficou, tá? Lembrando que no vídeo passado eu ensinei a fazer essa lixeirinha também. Então, é isso aí. A minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha pra mim. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário também pra tirar alguma dúvida. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.